Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR e hoje eu trouxe pra degustar com vocês coxinha gigante, não sei se é tão gigante assim, mas vamos colocar coxinha gigante, de salsicha e queijo, e molho de cheddar e ketchup que não pode faltar. E agora é o salve da galera, bora pro salve. Do nada brota um salve, né? Se você esperou por esse momento do salve, então presta atenção. Salve Milato FF, tamo junto, irmão, desculpa a demora. Salve Ana Caroline de Curitiba, Paraná, tamo junto. Salve Tamiris Cristina de Osasco, salve Osasco, tamo junto. Salve Pietro Gratão e seu amigo Zegos, tamo junto, irmão, desculpa a demora. Salve Karina França, tamo junto Karina França. Não, calma Zezão, salve Karina da França. Uma pessoa muito gente boa que sempre dá opiniões inteligentíssimas porque a Karina é muito inteligente. Obrigado Karina, Karina que mora na França, tamo junto, desculpa. É nóis, Karina da França, olha só que chique da França. Eu não gosto muito da França porque eu, Mbappé, não gosto do Neymar. É, tô brincando, nada a ver, né, o que eu falei. Salve Irmãos Perigosos de... Irmãos Perigosos de Lisboa, Portugal, tamo junto, é nóis. Salve Danilo Mendes de São Roque Bahia, salve Bahia, tamo junto, Bahia, nóis. Opa, calma, opa. Quer salve? Deixa nos comentários, manda salve, manda salve o nome da sua cidade, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, pra ajudar o canal, deixa o like, meta de like pra esse vídeo. Qual é a meta? 3 mil like, na humildade, 3 mil like, beleza? E me segue nas redes sociais, redes sociais, Matheus ASMR, beleza? Segue eu lá, não custa nada também. E a pergunta de hoje é, qual é o molho que você mais gosta de comer com coxinha? Qual é o molho? Eu gosto muito de comer salgado com molho de cheddar, não sei se vocês sabem. E vocês, qual é o molho que você gosta pra comer com coxinha? Deixa nos comentários, beleza? Então, bora comer, então. Opa, calma, calma, Zé, deixa eu pegar meu copo. E do nada brota um suco, né? Do nada, bota aquele sucão de laranja natural. Opa, olha o tamanho do balde de suco que eu fiz, galera. Você olha, meu Deus do céu. Eu usei umas 30 laranjas pra fazer suco. Meu Deus do céu. Hum, que delícia. Opa. Não dá mais nem erguei o balde, galera. Ele é tão pesado que é o balde de suco. Deixa eu limpar aqui. Bora, então. Deixa eu partir no meio pra vocês ver se ficou bonita. Será que ficou bonita? Vamos ver. Vamos ver, galera. Olha só. Olha só como é que ficou por dentro, galera. O que vocês acharam dessa parada? Olha só. Que delícia. Meu Deus. Vocês gostam de comer coxinha pela bundinha ou por cima? Eu vou começar por cima. Ou pela bundinha. Acho que pela bundinha, né? Vamos lá. Eu vou começar por cima. Cachupim que não pode faltar também, é muito bom, cachupim, com salgado. Cachupim, com salgado, com salgado, com salgado. Com salgado, com salgado, com salgado. 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 Com salgado. Com salgado. Com salgado, com salgado. 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 Com salgado, com salgado. O que é isso? É muito bom. e eu tô ficando cheio já galera eu tô ficando eu comecei o recheio aqui você que é feio fazer isso mas eu vou comer porque queijo é muito bom tá ali a massa do joia de massa já entendeu você quer fazer isso mas eu tô ciente disse que tá feio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixokupe Isso mesmo, é uma cueca Estou usando uma cueca velha Cueca da Lupo Rasgada Acabou o Guaraná Então eu peguei cueca Pelo menos a boca ficou limpa Não tá suja É o fim galera, quem gostou do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Se eu fiz algo de errado que você não gostou Me desculpa, não é essa a intenção E tamo junto então Até o próximo vídeo É nóis